Meu filho, eu só falo assim, tá, tu ó, brota, 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 meu filho, que bagulho, adoro, meu filho, vou ir, né, no curião, não, entre nós a reunião de abacuado, meu filho, dou uma voltinha aí, tu vai ver, qualquer dia ainda dou uma voltinha aí, e ainda digo, ah, quando o carro, carro preto, fumei, só não sei a placa, né, corada, mas qualquer dia eu vou, meu filho, dar um passeiozinho, E ainda faço o sinal do três, tudo três, passa nada, meu filho